Bom dia, boa tarde, meus amores deste canal. Chegamos aos 168 mil inscritos. Quero agradecer a todos vocês que aqui estão, que cada dia me ajudam mais com esse crescimento desse canal. Quero deixar aí embaixo o link, o like, o track do meu Instagram, novo Instagram, que eu vou derrubar e tal, né? E eu não consegui restaurar até agora. E quero deixar também o link aí do canal do meu filho Wesley Camargo, que também está na nossa comunidade, gente. Vamos se inscrever lá no canal dele, que ele faz um trabalho extra-fortex. Já levantou, já acordou. E o batom que eu passei aqui foi parar até ali. E já olhou pra cima e disse, gratidão, gratidão eu te dou, meu Criador. Gratidão a Deus, né? A coisa que nós não podemos esquecer de fazer todos os dias. Ai de nós, se não fosse a misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, né, gente? Eu peço pra vocês aí compartilharem os vídeos, mandarem aí nos seus grupos de WhatsApp. Vamos chegar aos 250 mil inscritos até o mês de maio, né, que é o meu aniversário, dia 7 de maio. Gente, vamos falar aí, né, de Yudi. Vamos falar aí também de Ronaldinho Gaúcho, da cantora Joelma. Vamos falar aí, 3, 4 notícias ao mesmo tempo. Que tal aí o closet, o closet? Vamos que vamos. Eu não gosto de fofoca, né? Eu apenas repasso informações. Vamos colocar nossas energias positivas hoje, né? É, pra gente ficar mais fortex, fortex, fortex. Cada dia mais. Gente, Joelma, né, que tá sendo aí processada por causa de dívidas, né, gente? O negócio não está brincadeira pro lado dos famosos. Direto eles estão chorando miséria, né? Há quase um ano que estão aí sem fazer show, sem cantar. Mas eles têm empresa. Na verdade, será que eles não guardam nem 10 reais no banco? Porque o que tem de famoso reclamando nessa pandemia, você imagina cidadão de bem, né? Que trabalha aí pra ganhar um salário muito, estão desempregados esperando o tal do auxílio que nunca sai. Que é uma vergonha de sair um auxílio de menos de 300 reais pra família, gente. Isso é um absurdo. Cadê a vacina pro nosso Brasil? Cadê? Cadê? Cadê as autoridades? Cadê as leis brasileiras pra poder cuidar dos menos favorecidos? Porque muita gente aí, tá? Que tem grana, foi tomar vacina fora do Brasil. É, meu povo, vocês estão pensando o quê? Que aqui, claro, ela não sabe mais ou menos das coisas. Mas é claro, beneficiando os que têm dinheiro. Eu fico, assim, olhando, né, pelo Instagram da Joelma, de outras pessoas que mexem com fofoca, a Joelma sendo ali, sabe, encostada na parede porque tá devendo muito, muitas dívidas. E reclamam que é porque não tá tendo show. Mas tem tanto patrimônio, tem tanto dinheiro e deixa de pagar os empregados que precisam sobreviver nessa era de Covid. Muitas vezes nem reclamam. Cadê o dinheiro do povo milionário, multirico? Pelo amor de Deus, vocês estão escondendo aí, aproveitando o Covid pra não pagar os trabalhadores de bens. Hã? Pelo amor de Deus, é muito fake news, não é verdade? Gente, o Yud, né, vocês conhecem ele aí? Ele tá muito abalado, né, o apresentador Yud. Olha só, nessa segunda-feira, dia 15, o pai do apresentador Yud, tá, Nelson Tomaski, sofreu uma parada cardíaca em decorrência da complicação do Covid-19. O pai do artista é hipertenso do Yud, tá, em decorrência das complicações do Covid. O pai do artista é hipertenso no Hospital Municipal Santa Ana, em Parnaíba, da região metropolitana de São Paulo. O artista se pronunciou nas redes sociais e pediu oração. O estado do meu pai tá pior essa noite, ele teve um infarto. Ele tá com Covid e ainda infartou, né, gente? Tá entubado. A minha mãe também. Bem, o pai e a mãe dele estão com Covid, tá? Tá com Covid. Minha irmã também. Olha só, a irmã também, praticamente toda a família. Sou o único que não estou. O que peço pra vocês é só oração. Aqueles que creem, orem pela minha família, por favor, eu não sei o que Deus quer de mim, mas muita batalha estou passando na minha vida, disse Yud. Gente, vamos orar aí pela mãe do Yud, né, o pai que tá entubado, já tem bastante tempo que tá na UTI, e teve parada cardíaca de ontem pra hoje, tá? O estado dele é gravíssimo e o Yud vem às redes sociais pedir as nossas orações. Vamos passar energia positiva. O pai, a irmã, tá? A mãe estão tudo com Covid, graças a Deus que ele não pegou o coronavírus. Vou falar também de Ronaldinho Gaúcho, e ele é do Paraguai, e ele mora em Salaguaias, e ele fica preso em Paraguai, ele ser inocente, não fazer nada, tudo engana-se onde ele for. E eu quero dizer para vocês, dia de hoje, eu tenho saudade dele no Paraguai. Ha! Muitos dias, e o negrinho aqui ficou lá. Vocês sabem que o Ronaldinho Gaúcho aí entrou em muita polêmica, né, acabou sendo preso ali no Paraguai, e acabou ficando ali num hotel de luxo. É, meu bem, isso é porque os ricos não têm dinheiro, estão devendo tudo, né? Naquela ocasião que foi passada aí há muito tempo. Só que o Ronaldinho Gaúcho agora tá passando por uma trajetória muito triste. Vocês sabem que ele não foi no enterro da mãe dele? Não foi no enterro, ele foi o único filho que não foi no enterro da mãe, porque disse que não tinha, sabe, a capacidade de ir, o seu psicológico não aguentava. Desde então, o Ronaldinho Gaúcho passou a beber muito, e os amigos começaram a ficar preocupados com a saúde dele, que praticamente não pensa mais em nada, como diz assim, não pensa mais no futuro, em fazer nada, porque ele não consegue acreditar que realmente a mãe dele faleceu. A mãe dele, o Ronaldinho Gaúcho, que já passava aí por um problema seríssimo de câncer, né, e acabou pegando o coronavírus. Então não foi por causa do câncer que ela me reborreu. Segundo as redes sociais, os sites, ela veio a falecer mesmo no caso do coronavírus, depois de dois meses internada. E Ronaldinho Gaúcho, quando ficou sabendo dessa situação, ele simplesmente ficou em estado de choque, né, segundo alguns familiares dele. E ele não compareceu nem ao enterro. Porque tem muita gente que não vai ao enterro, que diz assim, Ah, eu quero lembrar do meu pai, ele sorrindo, ele vive, ele dando gargalhada. Mas isso é uma ilusão, né, gente? Porque a pessoa acaba sabendo que o pai realmente e a mãe morreram, os filhos. E não tem como você viver só com a lembrança de uma pessoa que estava sorrindo, estava alegre, mas não está mais com você. Já peço desde agora pra vocês, deixe o seu like, deixe o seu trife, deixe o seu like. No dia de hoje, você conhece alguma pessoa que não encarou a realidade da morte, do pai, da mãe, da tia, do vô, de um parente, e não foi no velório porque ficou em estado de choque? Você realmente conhece aí alguns famosos que não estejam o tempo inteiro reclamando que não estão fazendo show e não estão dando conta de pagar as dívidas? Enquanto há milhares de pessoas que estão desempregadas, pessoas que foram despejadas das suas casas e muitos estão morando nas ruas, né? Eu tenho amigas em São Paulo que me falaram que está uma coisa dificultosa. São Paulo que é muita família que não consegue pagar aluguel e está morando nas ruas debaixo de barraca, gente. Nós estamos vivendo aí um caos no nosso Brasil, aonde, na realidade, a gente não vê o presidente, os senadores, os deputados, os vereadores a não fazer nada pelo povo. É vergonhoso que nós temos passado aqui e o que muita gente ainda está torcendo é para que realmente o nosso Brasil vire aí uma Venezuela, vire uma Argentina, que o povo aqui comece realmente a comer lixo, mas eu acredito na força do poder da oração, de acreditarmos que nada disso vai acontecer no nosso país, e para isso eu preciso de você, você precisa de mim, para que passamos energias positivas uns para os outros. Vamos profetizar vitória, vamos profetizar bênção, porque a Bíblia diz que a palavra tem poder de abençoar e de amaldiçoar. Então no dia de hoje, gente, não fique pensando que vai piorar, mas que vai melhorar. Você vai ficar com essa energia positiva que eu estou hoje aqui passando para você, que nós vamos melhorar, que tudo isso vai passar e nós vamos dar um bravo de vitória. Nada de baixar a cabeça, é hora de levantar, porque nós precisamos estar juntos nessa guerra e poder depois olhar para cima e dizer, agradeço a ti, Criador, Deus Todo-Poderoso, por ter passado por essa onda de coronavírus. E o closet... Gente, mais tarde eu volto. Não esqueça de deixar o seu likezinho aí, o seu strike. Gente, por favor, não saiam de casa, só se for necessário. Ao sair, use a máscara. Ao voltar, por favor, lave as mãos, use álcool chão. Eu sou uma das youtubers, vamos dizer assim, que mais falo para vocês tomarem cuidado, muito cuidado. O coronavírus está matando milhões e milhões de pessoas, gente. Isso não é brincadeira, isso é sério. É só a gente ver, não tanto os menos favorecidos, que muitas vezes não saem de página, de site, nem de jornal, nem de nada. Pessoas famosas, pessoas que têm muito dinheiro, que poderiam aí dizer, ai, eu posso comprar a vida, portanto, e não conseguiram comprar a vida. Não conseguiram salvar os seus familiares, igual o Ronaldinho Gaúcho. Imagine muitos outros, que estão dependendo aí dos suds, que está lotado e não tem UTI para ninguém. Se cuide, cada dia pense, eu quero viver, eu quero viver, eu quero viver, e eu vou me cuidar para poder contar a história. Daqui a pouco eu volto, não com fofocas, porque eu não gosto, com mais informações dos famosos.